A coqueificação consiste em submeter uma mistura de carvões de características adequadas à destilação em fornos com temperaturas elevadas e ausência de oxigênio, dando origem a produtos voláteis. A coqueria é suprida pelos pátios de carvões que são abastecidos por carvão mineral recebido através do terminal portuário, proveniente de diversos países no exterior. O carvão estocado nos pátios é dosado e britado até atingir a granulometria ideal para o processo de coqueificação. O carvão é carregado pelo topo da bateria, através do carro de carregamento em fornos verticais, que são aquecidos indiretamente através das paredes laterais compostas de tijolos refratários. Entre as paredes dos fornos são localizadas as câmaras de combustão, que mantêm as paredes a uma temperatura da ordem de 1.100 a 1.300 graus centígrados. Após 16 horas, o carvão é transformado em coque. O coque é desenfornado, resfriado e conduzido até os estilos dos altos fornos. Os gases gerados no processo de coqueificação são conduzidos para a área de carboquímicos, que gera diversos coprodutos para o consumo interno e externo. Toda partícula fina de carvão é capturada pelos coletores de pó e precipitadores eletrostáticos, sendo reaproveitados no processo. Os gases gerados no processo de coqueificação são conduzidos para o consumo interno e externo. O que é o uso da SES? O uso da SES, o uso da SES, o uso da SES.